Eu não tenho dúvidas disso e podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. De frase assim, muitas vezes pode voltar contra ele. Imagina um cenário ruim essa noite, o Brasil perde o Paraguai de 2 a 0. Você imagina o que a internet e o que a rede social é capaz de fazer após uma derrota do Brasil para o Paraguai por 2 a 0, depois dele falar que a seleção vai estar na Copa do Mundo, sabe? E isso tudo é um processo muito desgastante para a pessoa mesmo, assim. Para ele ir na rua, para ele ir em um restaurante, para ele fazer uma caminhada no calçadão da praia. É, Dorival, vai para a Copa, assim, jogando essa bolinha. Para a final da Copa. A gente sabe como é o brasileiro, a gente sabe como é esse sarcasmo do futebol. Então, eu preferia que ele não tivesse dito isso. Talvez se ele quisesse fazer uma promessa ou bater numa tecla de confiança, pode apostar que a gente vai jogar bem. O Brasil vai voltar a jogar um futebol que vai empolgar o torcedor. Eu garanto para o torcedor que a gente vai jogar bem. Sabe, eu acharia melhor, no meu sentido, assim, sabe? Do que ele prometer que vai estar. Cara, eu prometi que está na final da Copa, cara. Olha, isso é inacreditável, cara. Será que Dorival Júnior continua frente à seleção brasileira? Que ontem deu uma declaração polêmica que a seleção brasileira certamente estará na final da Copa de 2026. E ontem o Eric avisou que ele não devia falar aquela frase que ia soar muito mal se perdesse para o Paraguai. Parecia uma profecia do Eric e falou e deu certo. Dorival devia ficar quieto que acabou perdendo e hoje ele não sabe nem onde enfiar a cara dele. Então, é uma dúvida. Será que Dorival continua na seleção? As análises dos técnicos sul-americanos. Créditos ao Seleção Esporte TV. Se você está atrasado e bagunçado, imagina eles, que estrearam agora, treinador. Dorival fez o décimo jogo dele ontem. O BKSS fez o primeiro dele com o Equador, sexta-feira. E o Alfaro fez o segundo. A primeira convocação do Alfaro, treinador do Paraguai, foi agora. Então, se a gente está atrasado, porque de fato foi muito atribulada, para usar um termo educado, poderia falar que foi aloprada a preparação do Brasil, as outras seleções, as quais a gente enfrenta nessa data FIFA, estão muito mais atrasadas que a gente. E isso não pode ser desculpa para uma atuação PIF. Aliás, duas para mim, contra o Equador e contra o Paraguai. E assim, se a gente tem uma geração tão boa quanto os muitos acreditam, não é o meu caso. Eu acho nossa geração em nota 7. Por que essa geração não consegue derrotar uma equipe formada com jogadores inferiores a ela? Claramente inferiores. Por que ela não consegue ter destaque em premiações individuais? A gente só tem um jogador entre os 30 da bola de ouro indicados. Podia ter dois, podia estar o Rodrigo lá. Então, assim, eu acho que os jogadores também estarem evocando essa preparação é uma forma deles não se olharem no espelho e admitirem que não estão jogando absolutamente nada na seleção brasileira. Nada de nada de nada. Tudo bem, Conrado? Tudo bem. É possível estar tudo bem hoje? Bem-vindo à Seleção Esporte TV. Estou bem demais, apesar da seleção brasileira. Boa tarde, Zeque, Ana, Pedro. Eu acho que são duas coisas, assim, diferentes, né? Concordo com tudo que o Pedro falou e eu concordo muito com você. Eu acho que hoje é um dia de... Não é esquecer, né? Tudo que o Edinaldo falou. O Ancelotti está vindo aí, né? Eu acho que não está vindo, não. Tudo que ele está fazendo é catastrófico. Como o Pedro falou, ele planejou isso aí. Ele planejou deixar o Ramon. Ele planejou um técnico tampão, que era o Diniz. Ele planejou que ia vir o Ancelotti e não veio, mas mesmo se fosse o Ancelotti, ele teve que... Enfim, ele planejou dessa forma. Mas eu acho que hoje é um dia... Eu estou com você. A seleção brasileira tem ganhado o Paraguai sem técnico. Amanhã vai sozinho lá. Amanhã pega um cara que nem está sendo Joel Santana, nem é técnico mais. Vai lá, tem que ganhar do Paraguai. Tem muito mais time. Tem muito mais jogador. E os caras estão devendo muito, muito. O Danilo, que foi falado aqui, está muito bom de dar entrevista. Dá várias entrevistas. Bonito pra caramba. Toda hora ele está em uma entrevista, está em um podcast, falou em outras palavras, mas todo mundo entendeu. Claramente falou mal do Diniz. Claramente falou que o Diniz bagunçava, que o Diniz queria inventar o futebol. Ele falou em outras palavras, mas todo mundo entendeu o recado. Ele falou, agora o futebol já foi inventado. Todo mundo está jogando na sua posição. Ele quer dizer que com o Dorival estava bom e que com o Diniz estava ruim. O Dorival teve muito mais tempo para treinar. Teve uma Copa América que ele ficou lá quase um mês treinando. Enfim, já está agora... Ele não estava decidindo uma Libertadores. Exatamente. Exatamente. Não estava dividindo, que aí eu acho que até o Diniz tem culpa. Não estava dividindo junto com o Fluminense. Mas enfim, aí concordo com você nessa, Rizek. Porque é fácil ficar dando entrevista, como o Danilo tem feito muito, e não consegue virar uma bola. Foi virar uma bola ontem e jogou lá na arquibancada. E aí não precisa de organização. Não precisa do Edinaldo, não precisa de técnico. Está precisando de acertar a coisinha básica. Eu acho que os jogadores estão muito abaixo. Muito abaixo mesmo e precisam assumir responsabilidades. Inclusive, eu disse sempre, um hashtagzinho, volta Neymar. Se precisar do meu joelho, eu te empresto. Se qualquer coisa a gente troca. Precisa do Neymar, precisa voltar. É o único, é o único diferente que a gente tem nessa geração. É o único gênio, cracaço. E a gente sempre dependeu desses caras. Tomara, tomara que ele volte, volte bem. Já está há muito tempo parado, é difícil saber que ele vai voltar, porque não tem ninguém nem perto dele. Não é que não tenha alguém parecido. Não tem ninguém nem perto dele nessa seleção. Tomara que volte, porque vai precisar. Vai precisar muito para classificar, viu, Dorival? Para classificar. Depois a gente pensa em passar de fase. Quem sabe, chega numa final de Copa. Cara, a gente nessas eliminatórias, assim, é chocante isso. Porque a gente tomou o Lé, a gente ouviu a torcida da Colômbia gritar o Lé na surra que eles nos deram. A gente viu a torcida do Uruguai gritar o Lé para a gente. A gente tomou o Vaia contra o Equador da torcida brasileira. Vaias. Vaias aí tudo bem, né? Acho que é do jogo. Estou falando assim, a gente está ouvindo torcidas adversárias aproveitarem esse momento horrível do Brasil e gritarem o Lé. Porque, assim, os adversários estão colocando a bola no chão, a gente está sem nenhuma ideia de jogo, assistindo, e os caras gritando, o Lé, o Lé. E a seleção brasileira, cara. E a Vaia da torcida brasileira, ela é sintomática também, né? Porque o Brasil estava ganhando o jogo, jogando mal, e a torcida se manifestou. A gente sabe que a torcida brasileira com a seleção tem uma outra relação, mas ela não está sendo poupada nem pelos adversários, tampouco pela própria torcida. E eu vi muita gente falando, muita gente falando, do ambiente de seleção, inclusive, depois do jogo contra o Equador, que era o seguinte, ué, mas tinha que vencer. Parece até que perdeu. Porque parece mesmo, né? O resultado, a vitória foi bom pela pontuação, mas a atuação foi patética, né? Foi uma atuação bizarra. E piorou muito contra o Paraguai. Agora, eu quero muito ir nesse caminho das avaliações individuais, porque nós temos uma seleção que mescla experiência com juventude. E tanto a experiência quanto a juventude tem que se despir um pouco dos personagens que resolveram vestir e lembrar que jogar pela seleção brasileira não é obrigação pra ninguém, né? E a sensação que eu tenho, ouvindo esses jogadores e convivendo ali um pouco, né? Mesmo que minimamente nas datas FIFA com esse ambiente de seleção, é que os personagens estão sobrepondo a realidade do que eles são como jogadores. O Conrado falou do Danilo. Eu acho que individualmente a gente tem que fazer várias análises, assim, no Brasil, né? Qual é a responsabilidade de cada um quando se apresenta pra jogar com a camisa da seleção brasileira? Crítica, a seleção sempre sofreu, né, gente? Não é de agora. Eu tava até fazendo um apanhado dos 10 anos do Neymar na seleção brasileira. Ele, com números excelentes, apanhou muito. Apanhou antes da Copa de 18, no pré-Copa de 2022. Apanhou a eliminação de Copa América, na preparação pra Copa das Confederações de 13. Mesmo com ele, a gente encontrou muita dificuldade. E outra coisa, a gente fala muito que o Neymar vai voltar pra salvar a seleção brasileira. O Neymar teve seleções melhores e teve dificuldade também. Neymar jogou com Thiago Silva no auge, Daniel Alves no auge, Marcelo no auge, Casemiro no auge. E ainda assim, a seleção tinha dificuldades. Hoje é muito mais difícil. O paralelo dele hoje pra essa seleção é muito mais difícil. A distância ainda é muito maior. E a gente não sabe em qual condição física ele vai voltar, já com mais de 30 anos, pra uma trajetória de recuperação da seleção brasileira. E ele é fundamental e tem que voltar mesmo. É o jogador diferente, como disse o Conrado. Agora, eu acho que essa análise individual que a gente tem que fazer sobre esses jogadores, e passa muito pela escolha do treinador, e aí sim a gente tem que apontar também o dedo pras escolhas do Dorival, eu acho que não é você rechear só de jogador que atuou no futebol brasileiro, nem foi o caso dessa convocação, mas eu imagino que seja pras próximas, que vai dar resultado. A gente viu as duas atuações do Lucas Moura, entrou assim, contra o Equador, era uma outra velocidade de jogo, se esperava uma outra dinâmica, e ele não conseguiu apresentar. E isso serve pra outros jogadores também. Muito das escolhas do Dorival, né? Luiz Henrique preso do lado direito, porque não consegue, o Danilo não é um lateral que avança, então você tem que prender o Luiz Henrique aí. E aí quando você questiona, a resposta é sempre a seguinte, ué, mas é colocar quem ali se não pode ser o Luiz Henrique? Então acho que a gente aceita muito as limitações, e as limitações de pensamento. Eu, de verdade, não imaginava que seria nada muito diferente com o Dorival, tenho o maior respeito pelo trabalho do Dorival, mas não imaginava que seria nada muito diferente disso. Não me lembro das grandes inovações táticas que o Dorival apresentou, sei lá, na carreira dele. Ele sempre foi um treinador muito competente, trabalhou muito bem com categoria de base, com jogadores jovens que subiam, né, as estrelas que subiam, ele soube sempre administrar muito bem. Fez um trabalho muito bom no Flamengo, com um super time também, teve ali também dois atacantes que deram uma resposta muito boa, que foi o Pedro e o Gabriel. Teve o trabalho do São Paulo também, que a gente tem que sacar. Passou um tempo jogando muito mal, mas tinham resultados que maquiavam muito, atuações péssimas daquele São Paulo, e eu lembro exatamente disso, desse debate à época. Ele tem quatro bons trabalhos, né? Mas, assim, os resultados... Assim, eu nem vou ficar somatizando quais são os trabalhos dele bons ou não, mas eu realmente, para o ambiente de seleção brasileira, eu não esperava nada diferente do Dorival. Quando a gente faz a comparação com o Alfaro, o Alfaro tem experiência em seleção. O que ele fez nessa convocação? Ele buscou referências, o Gatito, que é a reserva, mas é uma referência para a seleção, ele foi conversar com os jogadores, gente, precisamos de vocês, a gente precisa formar um ambiente de seleção para disputar essa eliminatória. E eu acho que o Dorival não tem essa cancha para montar essa seleção, para buscar uma vaga na Copa do Brasil. Eu vou passar para o Pedro, só lembrar as razões que levaram a CBF a sonhar com o técnico do nível do Antielote. Eu não acho a ideia ruim. A ruim foi a maneira como isso foi costurado e você não tem um plano B para a mudança de rota que o caso levou. Mas, quando acaba a Copa do Mundo, eu acho que a ideia de partir para um treinador desse nível, Guardiola, que nem quis ouvir nada. Pensaram no Guardiola, o Guardiola não quis nem conversar. E o Antielote se colocou à disposição e começaram a conversar com o Antielote. Chegaram a fechar um contrato com o Antielote. Assinado, registrado em Turim. Eu acho que a ideia era boa. Trazer um treinador desse nível é boa. Para mim, a ideia era ótima, pós-Copa do Mundo, porque eu não enxergo um treinador brasileiro melhor do que o Tite. Não enxergo. E concordo com você, que como a geração melhor, a de 18, melhor do que a gente tem hoje, a gente estava com jogadores melhores do que a gente tem no momento, a gente não conseguiu passar de uma quarta de final. Mas, assim, as eliminatórias foram muito seguras, né, com o Tite. E aí, se o melhor treinador brasileiro não estava conseguindo levar o Brasil adiante, num ambiente de Copa do Mundo, eu achei a ideia boa de partir para uma outra tentativa. O Dorival, eu acho que ele tem quatro bons trabalhos na carreira dele, muito bons. O Santos, campeão da Copa do Brasil de 2010. Jogava bem? Muito bem. Sim. Muito bem. E também, num segundo momento com ele, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2015, mas vou ficar com o de 2010, o Flamengo dele, o São Paulo dele. Então, são dois Santos, na verdade, o São Paulo e o Flamengo. Quatro, assim, trabalhos que eu acho que foram bons. Ele pode não ser o treinador dos sonhos, não é mesmo, né, quando você pensa em Guardiola, Antielote, mas quem hoje no Brasil, quem hoje no Brasil oferece um currículo, não vou nem debater ideias, assim, currículo tão grandioso, assim, melhor. Não tem. E treinador de seleção, geralmente não costuma ter grande currículo mesmo. Se você pegar o Scalone, é o primeiro trabalho da vida dele na Argentina. O De La Fanta, ninguém sabia quem era, treinador de base da Espanha, levou a Espanha a Euro. Nenhum treinador trabalha com condições ideais em seleção. Todos têm que se virar nos 30. É pouco tempo, paga-se bem menos que nos clubes, então, por isso, você não tem os treinadores de ponta do mundo, Guardiola, Clópez, Antielote, dirigindo seleções, você parte para outros planos. O Brasil tentou algo diferente e não deu certo, a gente voltou, o que sempre marcou aqui a nossa trajetória, que é apostar nos treinadores brasileiros do momento. E aí apostaram no Dorival. É por isso que a gente foi parar no Dorival. Eu, assim, dentro desse universo de seleções, o tempo que ele teve, foi o décimo jogo dele, pode não ser o ideal, mas é o que todas as seleções têm, cara, para apresentar alguma coisa. E passaram quase um mês na Copa América com esse time. E aí a gente mostrou ontem a posse de bola do Brasil e eu vou usar o jogo de ontem porque não é fora da curva, ele está dentro da média do que a gente exibiu na Copa América, do que a gente vem exibindo já com o Diniz. Então o Brasil teve muito a bola ontem, a bola ficou no pé do Brasil o tempo todo. Mas qual era a ideia? O que a gente faz com a bola? E me choca ver que a gente não tem muita ideia mesmo na seleção e não é de hoje, cara. Assim, com relação ao Dorival, ele não teria sido, falei isso aqui algumas vezes, não teria sido a minha escolha para a técnica da seleção brasileira, mas eu acho que entra muito nessa ausência da gente não ter nomes. A gente não tem outros nomes, a gente não tem um mercado que favoreça... E lembra que foi na urgência? Porque o Edinaldo estava fora da CBF, bem nesse período o Antelote renovou com o Real Madrid, a CBF estava sem presidente, e quando ele assume, de volta, e ele está pendurado numa decisão provisória pela justiça. Ele vem com uma medida populista, porque aí ele vai para um treinador sem ter mandado embora o outro. Pode ser que em qualquer momento a própria presença do Edinaldo mude, porque ele está pendurado hoje por uma decisão provisória da justiça. E aí, rapidamente, ele quis contratar um técnico. E aí foi da noite para o dia, Dorival Júnior. Agora, com relação ao Dorival, e aí para ficar em dois trabalhos recentes dele de sucesso, que foram os trabalhos que levaram ele à seleção brasileira, o trabalho do Flamengo e o trabalho do São Paulo. Sim, foram dois trabalhos onde ele fez algumas alterações táticas ali que foram fundamentais para que o time conseguisse ter sucesso. A questão do Flamengo, que a Ana citou, dele ter encontrado dois atacantes, como o Pedro e o Gabriel, que ajudaram muito ele, mas foram dois atacantes que até então ninguém tinha conseguido colocar para jogar junto. E tinha o Bruno Henrique, né? E ele conseguiu criar um time equilibrado nesse sentido, de ser um time que conseguia se defender e um time que conseguia alcançar os objetivos. No São Paulo, de ter encontrado o Alisson como uma peça fundamental na forma do São Paulo jogar. Então, assim, ele é um técnico que tem conteúdo. No âmbito aqui do nosso futebol nacional, ele é um cara que é um técnico que quase todos os times gostariam de ter. Concordo. Agora, para a seleção brasileira, realmente, para mim, falta. Falta para ele, não só em relação à cancha, não, mas de observação. Você acha que é a melhor aqui no nosso mercado? A minha opção teria sido ao final da Libertadores, ao final da temporada, ter oferecido ao Diniz um contrato exclusivo da CBF. Uma continuidade do Diniz como treinador da seleção brasileira. Que teve os piores resultados da história do Brasil em eliminatório. Nos piores contextos dos jogos seguidos sem ganhar. Nos piores contextos possíveis da história do futebol brasileiro. Mas é isso. A minha posição seria essa. Seria ter oferecido um contrato para o Diniz exclusivo da seleção brasileira. Eu também teria. só pontuei... Eu também achei curioso que o Diniz não continuasse. Só pontuei que, embora, como você admire muito o trabalho do Diniz, mesmo com a competência dele, ele não conseguiu fazer desses jogadores um time. E nem era garantia nenhuma de que a seleção...